Oi esbozada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom! Cadê o negócio aqui? Hoje eu vou testar uma receita pra vocês, gente, que eu fiquei indescritível só de ver. Negócio de limpar chão que diz que limpa tudo, mas limpa, deixa brilhando e fica mais branco com os dentes da Xuxa. Só que vai leite de rosa, eu fiquei pensando assim, leite de rosa? Gente, é demais isso, né? Imagina o slogan? A sujeira sai, mas o cheiro do pobre fica. Tô indo lá comprar o leite de rosa, que eu não tenho leite de rosa em casa. Pra que que serve leite de rosa? Pra passar no sovaco? Peguei minha carteira, peguei os negócios, vou lá no mercado, na farmácia, vou em algum lugar. Vem se tem o tar do leite de rosa pra poder fazer a receita pra vocês. Imagina, eu chego lá no mercado, falo, moça, tem leite de rosa? Ela fala assim, por que você tá fedendo? Se é de passar no sovaco, né? Leite de rosa é pra passar no cravinho, é isso? Eu tenho que pegar lá pra comprar pra saber pra que que serve leite de rosa. Eu sei que daí eu passava pra limpar a pele, mas vai saber, né? Na hora do desespero, querido, você passa até onde do dev, não vou falar o lugar que a gente passa, que esse aqui é um canal de família, querida. É sim, fubá! O canal louco de família, tá? Vamos lá. Ai, que pigarreira, já cedo, credo. Gente, é... Oi, tô indo no mercado comprar as coisas pra fazer vídeo pra vocês. Então vocês me dê valor, vocês se inscrevam no canal. É muito importante que vocês se inscrevam. Não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai touchar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos lá comprar o tar do leite de rosa. Pronto, fubá! Na farmácia eu achei, mas achei lá no mercado. Tá escrito aqui, ó, desodorante, chacoaia de usar. Vamos chacoaiar então, né, pra seguir a instrução. Porque atrás aqui não tem quem leia. Ó a situação, não precisaram nem pra grudar o adesivinho aqui. Tá uma letra meio que em relevo, que quem vê não enxerga e quem não enxerga não consegue ler de brine. Tá feia, fubá, a coisa. Então nós vamos colocar duas tampinhas dessa aqui do leite de rosa. Eu queria saber onde que fica a teta da roseira, né? Pra eles terem tirado esse leite. Eu já vi leite de vaca, leite de cabra, leite de búfala, que é pra fazer o queijo. Leite de égua pra curar tosse. O leite de burra lá do Chaves, mas o leite de rosa, fubá, é demais. Deve ser uma rosa ama de leite, né? Colocar aqui, uma cuiré. Ai, meu Deus, uma cuiré não. Uma tampinha. Caiu um pouquinho, mas não há de ser nada. Vai limpar mais o chão. A turma vai chegar aqui em casa, a hora que tiver limpado, vai sentir assim. Nossa, fubá, se o chão tá tão cheiroso, tá cheirando leite de rosa. Fala assim, é que eu peguei a minha vizinha, esfreguei a cara dela no chão, ela tinha acabado de limpar a pele. Já lustrou meu chão também. Colocar aqui mais uma tampinha, fubá. Vamos pôr aqui. Nossa, bom, o pobre inventa de tudo, né? Eu tinha uma vizinha que limpava a pele, a pele dela era um pêssego. Era tratada no leite de rosa e na minâncora. Pense a pele que ela tinha. Então a gente fala brincando, a gente desfaz, mas é bom, né? Se não fosse bom, eu não vendia até hoje. Esse leite de rosa aqui era da época da Darcy Gonçalves, querida, quando a rosa dava leite em pó. Então é uma marca antiga, é uma marca renomada, é uma marca que tá no mercado ainda porque deve funcionar. Eu tô falando, ó, tá escrito aqui, ó, desde 1929. Da época que vocês tinham dente ainda. Vamos, é, colocar aqui, ó, uma colher de bicarbonato de sódio. Que o baguado do bicarbonato tem que tá nas limpezas também, né? Limpeza de pobre sem bicarbonato é a mesma coisa de limpar o dente sem escova. Que eu, na hora de desespero, já limpei com sabonete, vocês já tentaram? Precisava escovar o dente, não tinha paz de dente, passei sabonete, fubá do céu. Mas minha boca escovou que nem boca de cachorro louco. Ai, um gosto ruim, amargo, ah, nunca mais. Prefiro ficar com o dente podre do que passar sabonete. Ó, uma colher de bicarbonato. Agora, se vocês for passar, vocês passam sabonete que acabou de tirar da embalagem, né? Vá saber onde que passaram aquele sabonete. Imagina, você acaba de escovar seu dente, você vai tirando pelo do bão do seu dente depois. Ah, tu me vai pensar que você chupou manga, que tem sabonete que é cheio de pelo. Parece uma pelúcia. Que mais que vai aqui no nosso negócio? Aqui, ó, uma colher de pasta de dente. Se tiver uma colher aqui. Essa pasta de dente minha tá mais torcida que pescoço de coruja. Tanto que eu tô tentando aproveitar. Falando em colher, lembrando que isso aqui é a colher da visita, viu? Se você vier aqui em casa, é com essa colher que você vai ser servido. Coloca aqui, fubá, uma colher. Além de limpar, vai refrescar o meu chão. Põe aqui também. Deu uma mexida, fubá, que é já pra ir coisando os ingredientes aqui. Quem já tá com a cara de produto pra limpar pele, né? Sabe quando você dá uma potencializada no produto que já existe no mercado? Que pobre é assim, né? Pode as pessoas estudar, fazer faculdade, doutorado, pós-graduado. Dói, fazer de tudo. Você é o melhor químico do mundo. Vai o pobre lá, bate o zóio assim no armário, pega três produtos, remexe e mistura. A hora que vem ele faz um produto que ele fala e promete que é melhor que o do químico. Então estudar pra quê, né? Se o pobre já faz a química dele. Pobre no Brasil é praticamente o mundo de Bickman, querido. Ele sabe de tudo. Um armário aberto e três produtos comprados na mão do pobre vira qualquer produto de limpeza. Vamos colocar aqui também, fubá, 500ml de água quente. Ah, essa água aqui tá pelando, tá fervendo. Tá mais quente que a piscina do satanás. Ai, se escorre na minha perna vai ser só berro, meu. Nossa, tá quente mesmo, senhor. 500ml certinho. Se sobrar um pouco de água quente na sua panela, você joga por cima do muro. Que é pra você escutar o grito da vizinha. Não que você vai tentar queimar a vizinha. É só pra você saber se ela tá lá. O grito dela vai ser um alarme. A hora que você escutar o berro, você fala assim, ai, tá na casa. E misture, fubá. De gavar aqui. Isso aqui se pingar na sua coxa, você sai correndo e gritando que nem uma cadela pro meio da sua casa. Misture bem misturadinho. Misture, bai, ou da cunhé não sai. A pessoa com a pomba cagou na cunhé, olha lá, ó. Quando a pomba, a pombinha tá aqui em casa de novo. Eu acho que ela já tá na quinta cria aqui em casa, vocês acreditam? Não deu tempo nem de tirar o ninho. A pombinha aqui de casa, ela pega tanta barriga, mas tanta barriga, que tá crescendo os fios, ela já tá botando outro ovo por debaixo. Se abusar, tá o fio da pombinha chocando o ovo que ela trouxe. E eu coloquei a mão na cintura aí pra cima, eu falei, fia, fecha as pernas, né? Não é porque o governo tá dando bolsa à família que você vai embarrigar de mês em mês. O que significa isso? Tá querendo criar um time de futebol? Agora, fubá, nós vamos colocar duas colheres de detergente da sua preferência. Eu tenho preferência pelo que tá mais barato. Limpando é o que importa, né? Se bem que aquele do mais barato, mais barato, barato mesmo, não vai nem espuma. A mãe compra uns do homem que vende na rua, que meu Deus do céu. Duas colheres. Uma, vou lá, agora o outro. Duas. E a mãe tava com um lá. Falei, mãe, onde você comprou esse detergente? Ah, falou assim, ah, o homem que passou vendendo em carrinho de mão? Falei, mãe do céu. Mas não faz espuma. Ela falou assim, não, o importante é limpar. Falei, mãe, mãe, pra limpar esse negócio aqui, você tem que colocar quase metade do vidro do detergente? Não fazia espuma nenhuma, fubá do céu. O sovaco do mascate andando pro meio da rua em dia de verão fazia mais espuma que o detergente que a mãe comprou. Você tem uma ideia da situação. Não valeu a paçoca da chuva. Vai mexendo aqui, fubá. Mexa bem agora, tem que mexer bem até você sentir que o bicarbonato dissolveu aqui. Então mexa. Pronto, depois que mexer o fubá, diz que tá pronta a nossa mistura milagrosa que você pode jogar em qualquer chão que vai fazer brilhar. Nós vamos testar lá no chão do banheiro, que o meu tá numa situação que tá quase banheiro de rodoviária já. O chão mais sujo que eu tenho aqui em casa. É por isso que eu vivo com o ipinjo no pé. Eu já não tomo banho sentado que é pra não pegar grosseiro na bunda, querida. Então vamos espirrar, espirrar não. É espirrar assim, na receita da mulher, ela pôs no borrifador e espirrou pro chão. Eu vou jogar o produto direto, que se funcionar no produto direto, vai funcionar no produto espirrado também, né? Vamos lá pro meu banheiro, boba. Só tampe o nariz e vamos lá comigo. Bom, eu vou limpar com o mop, porque foi com o mop que a mulher limpou na casa dela. Ela falou que não precisa nem esfregar, fubá. Veja a situação que tá o meu chão ali. Então nós vamos pegar o nosso produto finíssimo aqui. Vamos jogar um pouco no chão. Um pouco, mal dizer, né? Eu fui generoso, querido. Isso aqui dava pra limpar a casa inteirinha. A sua é de um prédio de 17 andares ainda. E vamos passar o mop aqui pra narizê. Ela falou que conforme vai passando, já vai sair na sujeira, fubá. Isso que é instantâneo por causa do leite de rosa. Se o negócio limpa a pele manchada de uma pessoa, o que que não faz com o chão, né? Ó aqui essa parte do ralo tá bem manchada. Vamos passar o mop aqui pra lá ir ver também. Vamos ver. Vocês tão vendo qual a diferença? Ó, fazendo igual a mulher, fubá. Xé! Gente, mas... Nossa! Tá fazendo muita diferença, não? Parece que eu tô limpando à toa. Eu acho que a mulher é meio que deu pra nós. Ai, fubá do céu! Ó, eu preferia ter esfregado a boca da mulher no chão do meu banheiro. Porque eu acho que com detergente você faz o mesmo serviço, fubá. No vídeo dela, ela jogou o produto, conforme ela foi passando o mop, foi limpando tudo. E eu fiz igualzinho lá no chão do meu banheiro. Ó, isso daqui, esse mijo, não limpou nada. Porque não é leite de rosa, querido. Isso aqui é leite de mentirosa. Foi tirado do ateto da mulher que nunca falou a verdade na vida. Aí eu não faria essa receita, fubá. Eu acho que assim, limpa, mas não limpa melhor que você fazer com detergente ou com desinfetante normal. Não é aquela mil maravilha, não. Eu tenho vontade de pegar isso daqui e jogar na guela da mulher e apertar. Pra ela aprender, fubá. Aí ela fala, ela para. Mas eu, pra mim, eu gostei de fazer o vídeo pra vocês. Esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Se o seu chão tá sujo, querida, você não inventa em moda. Você vai lá esfregar. Vai esfregar que ainda não inventaram o chão autolimpante. Que o dia que inventar, eu vou estar na fila pra estar comprando também. Mas nem que eu vire a vida pagando. Mas pelo menos nunca mais vou esfregar, né, fubá. Endividada sim, mas com o chão sujo, jamais. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada, fubá, como quem não quer nada. Você já jogou água quente na sua vizinha? Vai lá pegar ela, fala assim, vamos lá curar. Te penso, eu te curo com bosta de burra. Assista esse canal, põe ela pra se inscrever. Aqui do lado tem dois vídeos, você assiste, assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. Seu chão pode tá encarnido, querida. Mas pelo menos sorria comigo aqui. Depois você limpa, boa. Tchau, até o próximo vídeo.